A deputada Joyce Hasselman não foi vítima de um atentado político, como ela mesma disse, inclusive chamou a polícia, chamou os jornalistas, deu uma entrevista coletiva, dizendo que tinha sido vítima de uma invasão no apartamento. Até parece que deu alguns nomes aí que ela acreditava que poderiam e deveriam ser investigados, porque ela achou que poderiam ter interesse em cometer um atentado contra ela. Na realidade, a Joyce sofreu um acidente doméstico, tomou um tombo, bateu com a cabeça, se espatifou no chão dentro de sua própria casa, lá em Brasília. E a conclusão é da própria polícia. Por quê? Primeiro porque não tinha porta arrombada, não tinha janela arrombada, nenhum sinal de invasão no apartamento. Depois porque as câmeras de segurança do condomínio não mostraram imagens de nenhuma pessoa suspeita ou de alguma coisa anormal acontecendo por ali. E também porque o marido dela não a agrediu. Isso ficou bem claro. Então, o que é que houve? Ela diz que não lembra de absolutamente nada, embora tenha afirmado com convicção de que foi vítima de um atentado político agora descartado. Bom, eu acho, sinceramente, que a queda da Joyce levanta outras discussões que são importantes. Pessoas que tomam algum tipo de medicamento, não sei se era o caso dela, correm o risco de apagar de repente? Pode ter havido aí associação de um medicamento com bebida alcoólica? Remédio com bebida alcoólica, essa mistura pode provocar desmais? Pode, né? Pode. Também não sei se é o caso da Joyce. A deputada é jovem. Mas e as pessoas de mais idade, que vivem sozinhas, que tomam remédios, estão sujeitas a algo parecido com o que aconteceu com a deputada Joyce Hasselman? Olha, essa é uma questão a ser aprofundada, viu? E bastante debatida. Até porque, vocês sabem, o Brasil está envelhecendo. A idade média da população é cada vez maior. Poucos filhos, famílias pequenas. Então, e ao mesmo tempo, nós temos cada vez mais pessoas se medicando. E muitas se automedicando. E aí eu fico pensando, será que a Joyce, não sei, será que a Joyce seria capaz de tentar se aproveitar de um acidente doméstico para se vitimizar e assim ganhar espaço na mídia? Espero que não. Mas fica essa dúvida aí. Muita gente está falando isso. Ah, essa deputada, eu não sei. Somente ela pode esclarecer. E se ela não puder esclarecer, ninguém mais. Mas a polícia já saiu do caso e fica a impressão de que essa... É uma história muito mal contada. Mas aqui na Crônica Eletrônica, no Instagram e no YouTube, as histórias são sempre bem contadas. Bom fim de semana para todo mundo. Até a próxima Crônica.